Olá, sou o Ícaro Samuel e hoje é o nosso dia de React. Você já conhece nossos dias de vídeos toda semana? Seja muito bem-vindo a esse nosso canal sobre cirurgia plástica, mudança de mindset. Também falamos de hábitos e de muita coisa relacionada à sua melhor versão. Vem comigo! Hoje o nosso vídeo é um React. Toda semana, agora, a partir de agora, toda semana. E eu gosto de explicar para você entender que toda semana, durante todos os dias da semana, teremos vídeos. Na segunda, será top 10. Tudo envolvendo um top 10. Os top melhores vídeos, os top melhores cirurgias, os top melhores cirurgiões, os top melhores casos, os top piores casos. Então, segue lá que toda segunda-feira tem vídeo. Terça e quinta, será vídeo sobre cirurgia mesmo. Então, a gente vai falar de nifoplastia, mamoplastia L, lipo HD, enfim. Terça e quinta. Quarta-feira é o dia do React. Que é isso que eu vou fazer hoje. O que é isso? É a possibilidade de eu fazer uma análise de um vídeo, que é um programa, The Shawl. The Shawl é um programa dos Estados Unidos, onde eles fazem a história de uma paciente, desde o início, contando toda a história dela, até a realização do sonho dela, como ficou o resultado. Eu acho super legal, porque é o que vocês gostam, antes e depois. No Brasil, a gente não pode publicar nem falar sobre isso. O que eu estou fazendo é um comentário de um vídeo dos Estados Unidos. Então, para mim, está tudo legal. E, na sexta, eu faço o comentário dos comentários que apareceram, os melhores comentários que apareceram em todos os nossos vídeos. Então, bora! Minha meta agora é trazer mais conteúdo diário para vocês se entreterem, para vocês se educarem e para vocês buscarem a mais alta performance para a vida de vocês. E eu vou te dar um presente. Se você ainda não viu, no primeiro comentário, está lá, fixado, no nosso primeiro comentário, a ideia que é a seguinte transformação. Lá, você vai baixar um presente meu, que é um e-book, onde você vai ter as orientações para a sua melhor cirurgia, como escolher o seu melhor cirurgião, como focar no melhor tratamento. E lá, você vai ter 10 passos que você deve seguir à risca. Bom, vamos ao vídeo. Esse é um react, tá bem? Se você ainda não é nosso seguidor assíduo, não é nosso assinante do canal, clica aqui embaixo, clica ali, se inscreva, se inscreva. Bem que podia ser uma televisão paga, né? Talvez a gente teria mais valor até. Mas, enfim. Se inscreva no nosso canal e te digo mais. Faça uma coisa mais legal ainda. Clica no sininho. O sininho vai te avisar que toda hora que chegar vídeo novo, você vai receber. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos começar o nosso vídeo. Deixa eu clicar aqui. Bom, esse vídeo eu não vi ainda. Bom, e acho que está falando sobre as cirurgias plásticas, do que as pacientes passam por altos e baixos, falando também que se esforçar para a terapia, eles têm um apoio de um cirurgião plástico, de um apoio de uma terapeuta, talvez seja uma psicóloga, e que vai ajudar ela a procurar a transformação dela, não só na parte física, mas também na parte emocional e mental. E ela também, a apresentadora, que é muito bonita, apresenta o caso. É uma paciente que era muito obesa, muito mesmo, perdeu muito peso, ela chegou a 265 libras. Vamos parar o vídeo aqui, para aí. 265 libras, quanto dá? Vai aparecer no vídeo aqui, eu não sei. O Daniel vai calcular o quilos, chegou. Certeza? Então já chegou aos 130 quilos, e ela tinha... Emagreceu. Olha só a história. Ela emagreceu, e o marido morreu. Meu Deus. E agora? E aí o marido morreu, ela entrou em depressão, o marido era a alma gêmea dela, a autoestima dela já estava meio abalada pelo excesso de pele, pela disformidade do corpo, como ficou disforme, não ficou um corpo por causa desse volume de gordura, e depois perda de gordura, a pele distendeu, ela tinha muita sobra de pele, e associado a isso, ela perdeu o marido. E ela fala que foi um caminho longo, mas ela entra no programa, muito bela, está linda. Toda, toda. Todo mundo... Tem até uma atriz famosa, aquela mulher é atriz famosa. Ela fica muito feliz. E aqui mostra o antes e o depois. Notem. Nossa, olha, olha, vamos parar um pouquinho. Olha a face dela. Ela podia até melhorar mais, né? Digamos assim, eu acho que tem ainda na região abdominal uma necessidade, de repente, de fazer um complemento de uma lipo HD para deixar com o renúvio tudo que a gente faz aqui para retrair mais essa pele. Mas, comparando esse antes e esse depois, evoluiu muito. Ela melhorou o peito dela, ela colocou prótese, deve ter feito uma mastopexia, fez uma lipo nos braços, melhorou a retração dos braços, ainda não tem cintura, vamos ser honestos. Eu também acho que dá para melhorar. E, porém, ela fez o abdominoplastia, o peito está legal, mas o mais legal de tudo. E aí eu quero que tu pare o vídeo e fique prestando só a mim. Não, para o vídeo não. Fique prestando só atenção em mim. Nem tudo é estético. Nem tudo é você se comparar àquela menininha linda do Instagram. Nem tudo é o padrão de beleza imposto pela mídia. Essa menina, na cabeça dela, e eu também acho, pela fisionomia dela, ela está se achando muito linda. E está tudo bem. Você notou que eu comecei a falar que dá para melhorar, mas eu estava com a visão de um cirurgião técnico. E eu saio da parte técnica e entro à minha parte emocional, te falando que, realmente, essa paciente está feliz, está empoderada, está se sentindo mais bela, mais forte. E quantos de vocês, mesmo tendo realizado uma excelente cirurgia plástica, ainda se sentem com a autoestima baixa, com o resultado que você acha que não está bom, mas está todo mundo falando para você que está bom e que ainda você acha que precisa buscar mais. E o mais, talvez, o que está faltando é dentro de você. Então, esse canal não fala só de cirurgia plástica. Esse canal fala também de transformação de mindset, de melhora emocional da sua vida, de fazer você entender que a felicidade depende de uma pessoa só, de você. Então, nós estamos fazendo um react, nós estamos avaliando o antes e o depois, está ótimo, mas o mais importante, eu quero que você note o rosto dessa paciente. Essa paciente está feliz. Antes era uma paciente deprimida, uma paciente apática, praticamente sem expressão de vida, e agora a gente vê brilho nos olhos, sorriso no lábio, uma expressão de plena, de serenidade, de felicidade. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes não é só cirurgia plástica. Às vezes é a cirurgia plástica, dieta, exercício e tudo isso que pode acontecer na sua vida. E aí ela recebe um abraço da apresentadora, está muito feliz, ela está toda maquiada, com um colar lindo, vestido preto, com um negócio mostrando a clivage dela. A apresentadora fala que agora ela é uma mãe gostosa, está linda. E quem disse que é a Laurie de um ano atrás, ó? E ela fala, ela não era confiante, ela não estava bem. E hoje ela se olha no espelho, vai se olhar no espelho pela primeira vez. E ela está animada por isso. E aí, essa é a moral desse programa. Eles evitam, o paciente não pode se olhar até a apresentação do programa no espelho. Então, vai abrir a cortina e ela vai se olhar pela primeira vez no espelho. Vamos lá! E aí ela começa a chorar, e aí ela mostra toda a alegria. O cirurgião plástico está feliz, conseguiu um resultado espetacular por causa dela. E ela começa a olhar a cintura, o glúteo, ela se empodera. Quantas pacientes nossas. A gente não precisa fazer esse reality show, nem todo esse evento. Só no ato dela tirar a malha e ver a cinturinha desse tamanho, glúteo, bem formado, formar um coração linda. Eu sei que elas choram. E isso nos emociona, isso nos motiva a buscar mais e mais os nossos resultados espetaculares, extraordinários. E eu quero que você siga no nosso canal. E se gostou desse vídeo, se gostou desse react, comenta abaixo, me dá ideia do que você achou do vídeo. E se você se identificou no que eu te falei, talvez é a hora de você se interiorizar e buscar um apoio emocional. Cursos de inteligência emocional, livros bons, ou até um psicólogo para te ajudar a melhorar a tua questão emocional. Porque nem tudo é só cirurgia. Se você gostou do nosso canal, curte, compartilha e se inscreva. Será muito bem-vindo. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço. Show! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho